Serra, minha serra querida, chegou a hora de votar 18.500, a segurança vai avançar com o escrivão Clério Borges. Hoje eu estou aqui para falar do Clério Borges, do escrivão Clério Borges que é candidato a vereador no município de Serra. Esse município é importante para o Espírito Santo, que precisa ter vereadores na Câmara Municipal para discutir os problemas e para ajudar a enfrentar os problemas do município. O Clério é preparado, é uma pessoa do bem, uma pessoa que por onde passa deixa a marca sempre do trabalho, da realização, tem um coração grande, tem um compromisso com a cultura, com a arte, com a segurança pública. Eu gosto muito do Clério, desejo que ele seja vereador de Serra e possa exercer um mandato brilhante, porque as pessoas daí esperam isso nessa eleição. E a grande oportunidade de renovar, de melhorar a Câmara da Serra é votando 18.500 no Clério Borges. Um grande abraço, sucesso e parabéns ao povo da Serra por ter o Clério como candidato aí, porque é a grande oportunidade de escolher bem o seu representante. Serra, minha serra querida, chegou a hora de votar 18.500, a segurança vai avançar com o escrivão Clério Borges. Um grande abraço, minha serra querida, chegou a hora de votar 18.000 no Clério Borges. No Clério Borges.